Essa semana atendi um casal e eles tinham um filho, um filho autista que devia ter em torno dos seus 25, 26 anos de idade. E ele tinha um espectro bem agressivo de autismo e era impressionante como os pais faziam de tudo por ele. Então em nenhum momento os pais gritavam com ele, os pais sempre tratando da melhor maneira. E isso que eu falo, pessoal, quando a gente tem alguém que tem autismo por perto, a gente tem que saber lidar, né? Então a gente tem que tratar com muito amor, é isso que eles gostam. Gostam de abraço, gostam de carinho. E era impressionante como os pais tratavam o menino, era algo muito bonito de ver. E isso muitas vezes falta para as pessoas, né? Esse amor ao próximo, amor com o filho. E são coisas engrandecedoras, fica muito bonito mesmo quando se tem isso.